Eu uso pra proteger os meus filhos. Eu uso pra proteger meus colegas. Eu uso pra proteger meus clientes. Eu uso pra proteger a minha família. Eu uso pra proteger o meu avô. Eu uso pra me proteger e proteger os meus pacientes. Se todo mundo usar, ninguém vai pegar. Se todo mundo usar, ninguém vai passar.